Galera, um aluno mandou pra mim uma seguinte pergunta, eu queria compartilhar com vocês a resposta, a pergunta e a resposta. Professor, por que agora que eu tô em casa, que eu não tô fazendo nada, ele não trabalha, tá? Eu tô só estudando, eu tô procrastinando mais. Pois é, essa é uma questão que sempre, sempre vai alcançar as pessoas que só estudam, tá? Ou as pessoas que têm um trabalho, só que o trabalho não ocupa todo o tempo do dia e acaba procrastinando também. E aí eu sempre falo, veja, é paradoxal, mas as pessoas que mais procrastinam são as pessoas que têm mais tempo, porque a relação delas com o tempo não é de escassez como é na maioria das pessoas que trabalham, a maioria dos concurseiros trabalha, tá? Mas a gente vai trabalhar aqui com a questão de escassez mesmo. Então a sensação de ter muito tempo faz com que a pessoa não valorize tanto o tempo que tem. Quem tem muito dinheiro valoriza menos o dinheiro do que quem tem pouco dinheiro. Então a gestão do tempo acaba sendo afetada por essa abundância de horas e a pessoa fica com aquele pensamento, não, depois eu faço, porque eu vou ter tempo. E aí o tempo vai passando e depois eu faço. Aí dá meio-dia e a pessoa pensa, depois eu faço. Deu duas da tarde, ah, depois eu faço, porque ainda falta muito tempo. Aí o cara vai malhar, vai fazer outra coisa. Dá seis horas, não, depois eu faço. Tenho a noite toda, amanhã eu não tenho nada para fazer, posso dormir tarde. Aí acabou o dia. E aí isso se segue num looping sem fim. Prioridade é aquilo, significa, né? O significado de prioridade é aquilo que vem primeiro. É a primeira na ordem, na ordenação ali. Então eu tenho que trabalhar essa prioridade de forma absoluta. Então eu acordei, tomei café, vou estudar. Por mais que eu tenha muito tempo e só vai estudar quatro horas no dia, eu tenho 24 horas no dia, eu vou logo estudar as quatro horas. E aí já salvou a tua carga horária de estudo. Então a jogada, vejam, eu estou falando aqui para um público que não é a maioria, que só estuda, não trabalha. Eu mesmo, nas minhas três temporadas, eu tinha uma ocupação além do estudo para concurso. Na primeira temporada, em 2003, eu estava na escola, eu era adolescente. Eu passei no meu primeiro concurso com 17 anos. E aí eu fui ser sargento do exército e a partir dali eu estudei para ser analista, fazendo a faculdade e trabalhando no exército. Depois, quando eu estudei para ser auditor, eu trabalhava no TRT como analista e dava aula no UFRN. Então eu sempre tive muita atividade. Eu acordava, estudava uma matéria, ia para o trabalho e estudava outra na hora do almoço, porque eu não tinha mais tempo. Quando eu chegava em casa, quando eu não ia dar aula, aí eu conseguia estudar mais três horas. Se não, eu ainda tinha que dar aula. Eu dava aula e voltava. Eu dava duas horas e dois tempos de aula no dia. Eu voltava e conseguia estudar pelo menos mais uma matéria. Era assim a minha rotina. E eu consegui ser auditor fiscal. Em um ano e três meses, eu passei em cinco concursos de auditor, fazendo esse milagre, gerenciando o pouco tempo que eu tinha. Eu não procrastinava um minuto. Mas já teve tempo de eu, com qualidade, com mais tempo, eu deixar escapar uma horinha, justamente por causa desse pensamento. Mas é incrível como as pessoas que procrastinam, os alunos meus que procrastinam, são os que mais têm tempo. E se eu pegar o histórico no coaching, é o que mais acontece. Beleza? E vamos lá. Você é procrastinador, já sabe que tem esse problema. Já sabe que tem esse problema. Você vai tentar colocar no início da jornada o seu tempo de estudo. O máximo que você puder. Se puder colocar todo estudo, toda meta, coloca no início. Tá? E tenta eliminar. Se puder arrumar um emprego de meio e período, arrume. Que é bom. Trabalhar é bom. Ocupa a cabeça. A pressão psicológica daqueles que só estudam, porque eles mesmos se cobram, porque tem os pais, tem o cônjuge, tem o namorado, a noiva, o noivo, sei lá. A sociedade, os amigos cobrando, é muito grande. A pressão é muito grande. Vocês não entendem, vocês não fazem ideia de como que vocês podem usar um trabalho ou uma outra atividade para... Não precisa ser um trabalho. Você pode não ter que trabalhar, estudar para concurso e fazer alguma atividade à tarde, sei lá, para tentar ocupar. Para tentar não ter essa sensação de que tem todo o tempo no mundo. Tá? Engraçado, né? Eu falei todo o tempo do mundo e me lembrei da música do Legião Urbana. Ele fala todos os dias quando acorda, né? Não temos mais o tempo que passou, mas temos muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Na música ele fala isso, né? E o título da música é o quê? Tempo perdido. Então, vamos tentar ter essa... Não ter essa sensação de que temos todo o tempo do mundo justamente para gerenciar melhor o nosso tempo e não perder tanto, tanto assim, não desperdiçar tanto, tá? Geralmente, é o que eu digo para vocês, geralmente o desperdício está relacionado com a abundância. Então, vocês têm que eliminar essa sensação de abundância de tempo. Vocês não têm tempo. Não têm todo o tempo do mundo. Não têm tempo a perder. Ok? Quem quiser fazer parte do coaching, no coaching eu ensino também o aluno a fazer a gestão do tempo, né? Gerencio o tempo dele com ele também. Então, quem quiser fazer parte do acompanhamento do programa de coaching, o link está na descrição do vídeo. Meu acompanhamento é individual. E aí você pode fazer a preparação para o concurso que você quiser, tá? Eu vou te ensinar a estudar para concurso. Vou pegar ali tudo que você tem de material, a tua carga horária e vou fazer com que você torne a sua aprovação inevitável. Aprovação em qualquer cargo, em qualquer concurso. Ok? Meu nome é Rafael Barbosa, sou autor fiscal da Cefaz de Pernambuco. Já fui analista da TRT21, já fui militar, já fui analista da DPU. Passei em 12 concursos. Vou te ensinar a passar em concursos com um pouco mais de leveza, mais produtividade, mas sem ficar coisado. Beleza? Grande abraço. Fui.